O garçom, por favor, por favor. Pois não, camaradero, estamos aqui para servirmos tudo o que for preciso. Muito obrigado. A elegância dessa casa e o charme, dá o bom servir ao freguiço. Muito obrigado. Pois não, camaradero. O que o senhor sugere? O senhor vê que eu estou imobilizado e nem abri o cardápio, eu posso para além. Pois não, camaradero, estamos aqui para fazer um serviço prévio de bom palpite ao nosso cliente, ao nosso freguiço. Muito obrigado. Nós temos, em princípio, um frango aí, tudo grelhado, depois nós temos aqui um chá aqui, esse filé aqui, esse filé. Ah, filé com furet de batata. Furet de batata, maravilhoso. Muito bom, então, com molho a campo arreio, com molho zambado no conhaquinho, para o senhor. Muito obrigado. Talvez, dali mesmo, e o refrigerante. Refrigerante, pois não, com licença. Por favor. Muito obrigado. Obrigado. Ô, garçom. Pé na tábua, manda a brasa aí, que tá aqui. Garçom. Será que o senhor podia cortar para mim, porque eu não posso. Pois não, pois não. Aqui nós fazemos todo o serviço da casa, para que o freguiço se sinta elegantemente bem servido. Muito gentil, muito gentil. Aqui, o nosso princípio é que o senhor volte sempre e satisfeito com o nosso serviço cinco estrelas. Muito obrigado, senhor, muito gentil, realmente. O senhor pode me dar comida na boca, por favor, porque eu não posso, né? Se o senhor, nós estamos aqui para não servir os nossos clientes, sabe, senhor? Pois não. Aí, olha aí. Se o senhor quiser que eu faça aviãozinho, também dá para fazer o aviãozinho, vai. Se eu faço aviãozinho, assim, ó. Fechou o aeroporto. Não quer, não? Não, obrigado. Me dá um pouquinho de refrigir. Então, vamos lá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Muito obrigado. Você foi muito gentil. Agora, por favor, onde é o banheiro? Só no vizinho da filha